Música Nós temos um modo de fazer arte que é muito peculiar. A professora Aline Figueiredo sempre fala sobre isso. Não só o nosso modo de fazer arte, mas a nossa música, o nosso linguajar, o nosso dialeto. Essa distância que Cuiabata do resto do mundo proporcionou um ensimesmar da cidade que é muito interessante, que faz com que a gente olhe para a nossa própria cidade, tanto os artistas, quanto os produtores, quem pensa, história, quem pesquisa. Nós temos um panorama artístico muito rico. Nós temos aparecimento de artistas importantes, como Inês Corrêa da Costa, como João Pedro Arruda. E a partir dos anos 60, mais especificamente em 1966, quando Aline monta com Felipa Coelho, a primeira exposição de pinturas de artistas matogrossenses, em 1966, no Rádio Clube, em Campo Grande. Nessa primeira exposição apareceram poucos artistas. Nós tínhamos um Mato Grosso indiviso, o Estado foi dividido na prática a partir de 1977. E os artistas, na época, eram poucos. A Aline fala que ela teve que dar uma rodada pelo Estado, teve que pesquisar bastante para encontrar esses poucos artistas. Mas, na época, nós já tínhamos uma Vega Neri, que é uma artista corumbainse muito importante, que foi homenageada diversas vezes na Bienal de São Paulo. Nós já tínhamos um Jorapimo, já estava começando, já tinha Dalva de Barros, que já estava produzindo aqui, que a Aline conheceu o trabalho por acaso, numa das vindas dela a Cuiabá, a Aline é corumbainse. Então, nós temos esse panorama riquíssimo com esse trabalho de animação da Aline, do Humberto, que depois foi agregando o João Sebastião, Dalva Maria de Barros e inúmeros outros artistas que, quando a gente coloca todos, quando a gente vai elencando todos esses artistas, a gente vai formando as gerações de artistas matogrossenses. Quando eu comecei, eu tinha uma ideia muito forte e até um pouco de gratidão pelo trabalho que a Aline Figueiredo fez, que ela criou essa maturidade que a gente tem hoje. Então, junto com ela, a gente pode falar do Humberto Espíndola, do Pimenta, do Nilson Pimenta, do Gervani, o Adir também, a gente nunca conseguiu, sempre se encontrava, mas nunca consegui sentar e conversar com ele, mas era uma referência muito forte. Até 1966, até o começo desse grupo, essa animação da Aline e do Humberto, nós tínhamos um cenário um pouco mais academicista, que era mais a arte da época. Apesar de o Brasil já ter vivido a semana de arte moderna muitos anos antes, nós estávamos ainda um pouco fora do compasso, também pelo distanciamento, né? Pelo nosso distanciamento geográfico do resto do mundo. Esse isolamento permite que a gente elabore aquilo. Toda pessoa criativa tem um momento de feliz colheita, que a gente é, assim, tocado pela experiência externa, exterior, e tem um momento que a gente trabalha isso. E Cuiabá era pródigo nisso, então os músicos recebiam aquela informação dificílima. Aí trabalhavam aquilo, construíam uma música. E era uma região limiar, fronteiriça. Tinha influência espanhola, paraguaia, boliviana, influência afro, indígena. Tudo isso fez esse caldeirão que Cuiabá mexia, fazia mexer com essa introspecção. Então as pessoas viviam aqui e era um fato você ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, era ano sim, ano não, de barco. O meu pai contava, quando ele foi estudar fora, em São Paulo também, primeiramente, depois foi para Minas Gerais, ele... a viagem para chegar até São Paulo era três dias. Ele ia de barco até Corumbá, aí pegava o trem e ia até o Auru. O Bauru trocava de trem para chegar a São Paulo para poder estudar. Três dias para ir, cinco dias para voltar, porque era rio acima. Aí não era tão fácil quanto o barco que ria, rio abaixo. Então nós temos um momento histórico em que os artistas deixam de retratar somente o sonho, somente o belo, somente o idílico, e começam o trabalho crítico, cumprindo a sua função social como artista, que eu sempre acreditei que uma das principais funções sociais do artista é a crítica social, é retratar o seu meio. E nós somos um país moderadamente jovem, pouco mais de 500 anos, então a gente ainda vai ter muita coisa para falar. A nossa arte ainda vai ter muita coisa para denunciar. A denúncia, eu acredito que a denúncia precisa ser latente, sempre na arte, porque a arte tem muito a contribuir para a sociedade brasileira como um todo, do ponto de vista da criticidade. Esse é o grande diferencial, essa é a grande transformação. O momento em que o artista deixa de retratar somente o belo, somente o retrato da sociedade, e passa a falar das nossas dores, dos nossos anseios, do que a gente precisa. A arte dentro do meu cotidiano, ela está em todo momento. É assim, em tudo o que eu vejo, em tudo o que eu consumo, eu tenho uma visão crítico-artística sobre as coisas do qual eu ando consumindo. Um programa de TV, uma propaganda, um plastiquinho de bala, um abrir e fechar da geladeira, uma conversa com meus filhos, tudo isso está envolvido o meu artístico crítico, sabe? A minha visão crítica e a minha visão artística, sabe? De como poderia eu fazer aquilo, de como poderia melhorar aquilo, de como poderia fazer com que as pessoas entendessem aquilo de uma outra maneira, sabe? Então, para mim, a arte, para mim, no meu cotidiano, está em tudo. E com isso, eu também tento externar para o cotidiano das pessoas. Isso aqui é uma maneira que eu encontrei, de fazer com que, mesmo que eu não esteja aqui, ela sempre esteja e as pessoas possam ver. e consumir de maneiras diferentes, através de fotografia, através de ficar aqui sentado, como curtindo, porque eu acho que ficar em lugares bonitos, ficar em lugares agradáveis, faz com que tudo fique melhor ainda. Então, eu acho que arte também está para isso. Sete ou oito anos, a gente é muito na casa de uma amiga da minha mãe, chamada Cida. Ela tinha um filho, tem um filho, chamado Marcelo. Ele é um designer agora, muito famoso, publicitário e tal. Eu cheguei na casa dele e vi um desenho. E era um desenho de um robô, que virava um avião. E aquilo mexeu muito comigo. A partir daquele momento, eu realmente pensei assim, cara, eu quero aprender a fazer isso. Fiz uma exposição no Museu da UFMT, junto com Vladimir Dias Pino e o Silva Freire. Imagina, babu sete e oito, sabe? Ainda eu passo lá na frente da... E a minha cara estava estampada, gigante, com cartaz no Museu da UFMT. E foi uma proposta da, então, coordenadora de cultura, Tânia Ruda. Ela pensou, olha, Cuiabá está vivendo um momento complicado, nós estamos correndo o risco da cidade não ter, de repente, nenhuma comemoração oficial para comemorar os 300 anos da cidade. O que é que a UFMT pode fazer para contribuir com a cidade nesse sentido? Falei para ela que estava montando uma espécie de retrospectiva dos últimos anos de carreira do Babu. E aí ela falou, e por que que a gente... Eles estavam realizando uma exposição muito importante do Silva Freire com o Vladimir Dias Pino. E a Tânia proporcionou essa união. Nós reconfiguramos toda a exposição, fizemos a exposição do zero, a espografia foi pensada para a exposição, o museu todo foi repaginado, as paredes foram recolocadas, as paredes são móveis, né? Então nós programamos tudo, tudo para promover essa interação entre os estilos de cada um dos artistas e homenagear a cidade. Foi, inclusive, uma belíssima ocasião. Ficou para a história, com certeza. É interessante esse encontro do Silva Freire com o Babu78. me lembro muito de alguns momentos que nós nos aproximamos justamente nessa linguagem de sentir a cidade. Imagina a minha felicidade. Não é todo dia que você vê a sua cara estampada num cartaz gigante na frente do museu, sabe, que nem aquele. Expondo do lado, eu da minha cara no meio dos dois. Aí eu fiz uma exposição também do lado do Palácio de Instrução ali, do lado do Correio. Então eu fiz um trabalho lá que eram umas poesias de banheiro do Silva Freire, do livro do Silva Freire. E eu fiz as poesias todas pichadas dentro do banheiro do museu, que ficou muito da hora. E dentro do banheiro eu conheci o Vladimir Dias Pino. Tem uma foto lindíssima com ele, sabe, eu todo sorridente e ele com a mão no meu ombro, tipo, esse guri! Tivemos em 2015 um primeiro momento que foi muito especial, que nós convidamos o Babu para que ele pudesse fazer uma releitura de um poema que está aqui no segundo volume do Trilogia Cuiabana, Na Moldura da Lembrança. Começa dizendo A Frente dos Grafiteiros do Mundo. E aí o Babu, ele fez uma releitura desse poema dentro do banheiro do Museu Histórico de Mato Grosso. E isso foi feito ao mesmo tempo que as pessoas assistiam ele dentro do banheiro, fazendo, grafitando também esse poema. então foi muito interessante esse diálogo, né, da visão do Babu da cidade, da visão do Silva Freire e do Vladimir sobre a cidade, né, na relação com a universidade, né, tem o poema Campos de Universidade, né, que o Silva Freire escreveu e que foi exposto também. Então foi um diálogo muito bacana que foi, assim, muito enriquecedor para todos que foram visitar, né, muitas crianças e estudantes, né, fazendo visitas e a gente podendo fazer toda a mediação, né, com os trabalhos. Alguns alunos meus também foram e fizeram também novas leituras dos poemas. Quando eu fui entrando na universidade, eu, por exemplo, na universidade eu fui tomar assim, um dos primeiros contatos de Silva Freire. Entendeu? Porque ele dava aula do direito e eu comecei a dar aula na faculdade de economia. Aí um dia eu ouvi dizer, olha, vai ter um evento do professor Silva Freire que vai fazer um apelo no teatro da UFMT. E aí eu fui. Tinha gente que fala, mas eu não entendo direito. Ah, eu quero ouvir Silva Freire. Eu quero conhecer de perto. e quando eu cheguei e assisti a apresentação foi algo pra sempre. Porque era uma conversa de um poeta com a sua cidade garimpando as palavras e fazendo das palavras o nosso ouro de hoje e os nossos diamantes. Silva Freire construiu muito ouro e muito diamante ao retratar a forma da gente não esquecer de que, inclusive, a boemia também passou por vários processos, vários momentos nesse processo histórico da cidade. Tinha um bar internacional, tinha um fornão, depois o chopão. Então, são períodos da cidade e que é uma forma de marcar essa vida intelectual boêmia da cidade. Então, esse monumento foi idealizado pelo prefeito Ivan Marvinheiro como uma homenagem à boemia. Ele não tem uma relação direta somente com o chopão. Ele tem uma relação direta com todos os bares, todos os boêmios e todos os intelectuais que se reúnem em bares. Então, eles estão aí representando a boemia e a intelectualidade cuiabana. Nós não temos bem uma designação no sentido de arte cuiabana, porque Cuiabá está no mundo como o resto das outras capitais, como o Brasil também está no mundo, como os outros países estão no mundo. Então, tem sempre aquela questão, por que quando um artista retrata o Central Park ele é universal e quando um artista cuiabano retrata a Praça Ipiranga ele é regional? Não. Cuiabá está no mundo, está no globo, então o nosso artista é universal também, ele está presente nisso tudo. Então, nós não temos essa designação só de uma arte cuiabana. É óbvio que nós temos artistas que retratam os nossos costumes enquanto sociedade, os nossos costumes enquanto povo, enquanto cultura, mas são artistas universais, são artistas brasileiros tão importantes quanto vários outros que estão na cena. eu tenho orgulho de falar que eu sou cuiabano e eu quero que as pessoas também tenham orgulho de ser cuiabano e a maneira que eu posso ajudar nesse sentido é com a minha arte, exaltando nossos símbolos, falando sobre a nossa cultura de uma maneira nova, mas bonita, com respeito. E é isso que eu tento fazer, que eu estou, eu acho que eu estou fazendo, de alguma maneira eu estou ajudando a gente, aos novos artistas, aos novos cuiabaninhos, a quem chega de fora, né? A diversidade é gigantesca porque nós não temos uma designação, os artistas matogrossenses, os artistas que vivem em Mato Grosso estão ocupados somente com o hiperrealismo, não, nós temos os nossos hiperrealistas, nós temos os nossos realistas, nós temos a gama é gigantesca, são vários, nós não temos um movimento específico, nós temos artistas produzindo dentro de todos os movimentos, dentro de todas as escolas, eles são livres, eles não têm, a gente não está mais vivendo, sei lá, nos anos 30, nós estamos vivendo no século passado, o artista hoje não é só uma coisa, o artista ele faz gravura, ele faz escultura, ele faz xilografura, ele faz pintura óleo, ele faz pintura acrílica, então assim, não é mais aquele momento que a arte viveu que um artista que fazia retrato só fazia retrato, o artista que fazia escultura só fazia escultura, óbvio, nós tivemos grandes escultores na história da arte brasileira, na história da arte mundial, como um todo, mas os artistas são mais livres do que nunca, eles são performáticos, eles são, eles trabalham com vídeo instalação, eles fazem instalações, eles estão fazendo tudo, eles não têm uma expressão definida, eles estão aí, estão produzindo, conforme dá na cabeça, eles vão, eles são livres para criar. Por exemplo, Vitória sempre teve uma alteração de mídia, de formato, Vitória é papel, é tudo, tudo, borracha, plástico, agora outros artistas não, eu vi muita transformação, mas eu também já vi muito artista visual aqui preso em série, a série segura, e claro, devido a falta de vitrine, a pobreza de vitrine no estado, eu acho que também não permite muitos artistas experimentarem, quando você tem uma boa vitrine, quando você tem uma boa visibilidade, você mostrou, muita gente já viu que você está pintando em pedra, que você está pintando faixa, e que o seu trabalho é conceitual, tão pouca gente viu até fases que marcaram, a Dir Sodré, marcou tanto, tanto as gueixas, eu até conto gente que fala, nunca vias a pintura das gueixas dia a dia, quanto tempo ele ficou nas gueixas, né? o Adri Sodré era um frequentador que se tornou amigo, e ele começou a fazer algumas brincadeiras com lápis nas nossas paredes, mas passamos a ter um convívio entre famílias, de se tornar amigo, e um dia, da cabeça pulsante do Adri Sodré, ele falou, vamos pintar esses arcos todos aí? Eu falei, se você estiver disposto a isso, vamos, vamos, pinta, pode fazer o que você quiser. A identidade fortíssima que a arte do Adri Sodré tem com a cidade, as pessoas perceberam isso, e reforçou a identidade do restaurante com a nossa cultura, então assim, ele só acrescentou, não ficou uma coisa sem sentido, psicodélica, não ficou, ela ficou uma coisa com a identidade cuiabana, até porque o Adri Sodré sempre foi um orgulho para todo o estado, e toda a arte dele sempre foi identificada com a nossa cultura. O Adri escolheu estar em Cuiabá, ele escolheu ficar aqui, e eu também fiz essa escolha, né? Eu já tive a oportunidade de sair, e eu escolhi fazer o meu melhor aqui. Então, eles me inspiram tanto pela arte, e mais pela maneira que eles relacionam com a arte, e com, e com essa ideia de falar sobre o Mato Grosso, né? Eu acho que, eu sinto falta a isso, a gente perdeu muitos artistas, e eu me sinto fraco, mais fraco a cada um que a gente perde, e eu acho que a responsabilidade aumenta para quem está agora, de continuar o que eles começaram, né? Eu acho que eu sou um pouquinho de cada um. Então, são vários, né? Me desculpe que eu não vou conseguir lembrar agora todos, mas eu acho que de alguma maneira todos me influenciaram, né? eu sou muito grato à dedicação que eles tiveram à arte, Isso, eu colho hoje esse trabalho deles, e eu prometo me dedicar tanto quanto ao nosso setor, ao nosso fazer artístico. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.